Para mim, nós só íamos gravar nos lugares, para não incomodar muito, né? Porque aqui é um lugar muito importante. Eu falei, ah, acho que nós vamos chegar lá, vamos gravar rapidinho as coisas e meter marcha. Na hora que eu cheguei aqui, estava todo mundo me esperando. Parecia que nós já estávamos numa festa. Eu falei, nossa, tipo, era uma festa em comemoração a mim. Eu me sentia assim, eu falei, poxa, todo mundo ali com aquela energia. Eu vou ser envolvente que mais com a mente, quem tá preso... Mas para a galera ali na frente, fazer um take de drone, com o nome do instituto e a galera. Então todo mundo vai se posicionar ali, com distanciamento, olhando pra frente. Maçã! 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 Tipo, no meu Instagram mesmo, tem muita pessoa já falando que vai se vacinar por causa da Bubutantã, que vai se vacinar só se for ouvindo Bubutantã, que vai se vacinar isso e aquilo. Então acho que a gente tá conseguindo causar uma certa influência nas pessoas que não apoiavam a vacina, que falavam que não iam tomar e tal. E eu não quero ver pessoas mais morrendo, eu não quero ver pessoas próximas nem perdendo a vida. E eu tenho certeza que vocês também não querem. Então a única solução que a gente tem pra tudo isso acabar é se vacinando. A vacina é eficaz, igual tá sendo dito, e a gente tem que se vacinar. E a gente só não tá junto hoje por causa da pandemia, então vamos valorizar, rapaziada. Vamos se conscientizar aí, vamos acabar com esse vírus e vamos voltar à nossa vida normal aí. Tem pessoas que se emocionam de ver o clipe, então a energia que a gente conseguiu passar foi exatamente o que a gente precisava, a gente tá conseguindo tocar no coração das pessoas. Muito obrigado, Instituto Butantan, tá ligado. Vai vindo no bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vai 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 Obrigado.